Senta, toca o trompete vai Chegou de respeito Perdida no baile e guá, pura maldade pai Dela nem sonha mãe, dela nem sabe cá Filha é bante daqui, faz sacanagem sá E com as amigas só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? O novinha quer sentar, nos cria, pede putaria Então vou te dar Sacudiu, balançou, vai Gostosa, toda delicinha, amanheceu de Ela só quer sentar Senta Ela pede putinha, dá tapa na raba na hora que ela quer Senta Senta Ela pede putinha, dá tapa na raba na hora que ela quer Senta Tá com o trompete, vai 5 da manhã, o dia amanhã é cedo Na pista ainda tem o cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de ver Foi procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Tô vaqueiro pra sofrer Chorei Foi na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha varela eu chorei Foi na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha varela eu chorei Com 5 da manhã, o dia amanhã é cedo Na pista ainda tem o cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de ver Foi procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Tô vaqueiro pra sofrer Chorei Foi na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Foi na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Foi na fechão do céu, galera do Colado Fechão do Multimarcas